Mas a casa dela era muito longe. Ela fez todos os estilos. E ela foi chegando quando ela chegou em casa, viu? Só a casa com o telhadinho de fora e uma chaminé. Ela entrou pela chaminé, chegou na cozinha, atarrou a panela mágica e disse as palavras... Sá! Uma surpresa agradabilíssima. Eu acho... Fiquei muito feliz de já ter sido convidado logo no princípio das atividades da Cidade das Artes e principalmente por já saber de cara que a Cidade das Artes também vai abrigar a leitura, a literatura, né? Mas quando chegou perto da vela, ela apagou. E finalmente, o menino caía nos braços da madrinha Mortirão. As crianças adoram assistir de maneira diferenciada o conto da história. E a padaria do coelho fica lá em cima da montanha. E todos os dias que a montanha está coberta de nuvens, eles falam é o coelho que está cozinhando. Eu achei essa história muito legal porque eles contam a história como eles falaram de pessoas que já viveram há muito tempo. Esse espaço foi ótimo para eles conhecerem outras casas que eles não têm oportunidade muitas vezes de conhecer. Somente na escola eles têm esse espaço muitas vezes na biblioteca, não tem casa, não frequentam mais bibliotecas que tinham antigamente. Então é um espaço muito importante que eu acho para o mundo escolar. Então eu fiquei muito feliz de existir realmente aqui uma sala de leitura, um local para receber crianças e para ter esse tipo de atividade de interação, de promoção da leitura, que é um pouco o que a gente faz contando histórias. Então eu estou mais que feliz. E aí Se inscreva no canal